Técnico do Vasco, Fernando Diniz, é consultado sobre reforços e dá uma opinião surpreendente. Você vai saber quais são as prioridades do treinador nesse instante na colina, já já nesse Avenews. Vamos falar de mais um dia de trabalhos do Vasco e uma situação curiosa. Olha, o time do Vasco está ficando apaixonado por práticas que não eram muito comuns, como, por exemplo, correr muito, não deixar o adversário jogar, sufocar. Você vai saber já já no depoimento dado pelo zagueiro Ricardo Graça. Vamos dar uma boa notícia a respeito de um jogador e uma notícia não tão boa a respeito de outro que está passando por um momento muito complicado. Vasco vai brigar e tem chance de ganhar uma ótima grana. Você vai saber como, em que condições, na sequência desse vídeo. E no final, nós vamos ter que fazer um questionamento. Algo sério tem acontecido na colina? E a gente precisa saber qual vai ser o fim disso. A gente volta já já, depois dela. Toca a guitarrinha! Alô, amigos! Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados. Aqui no canal Atenção Vascaínos está entrando no ar o nosso Aveneus, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto. Dê aquela curtida aqui embaixo, acione o sininho da notificação para que você possa ser avisado. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Pegue o link e compartilhe para os seus grupos aí de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, avisando as pessoas que o Aveneus está entrando no ar. Quero dar um recadinho, como dou toda noite para você, do Renda Extra. É um recado para quem quer trabalhar prestando serviço para empresas e ganhando em dólar. Só que em casa, sem nenhum tipo de preocupação com a Covid, sem patrão, sem absolutamente nenhum tipo de problema com o trânsito. E olha, é um trabalho legal, é um trabalho tranquilo. Você vai ter toda a garantia por conta de uma equipe de suporte. Você ter um computador, um celular com boa internet, é meio caminho andado. O curso é o curso online Lucrando em Home Office. Você vai aprender para fazer um trabalho e ganhar um bom dinheiro. E olha, para comemorar os 10 mil alunos inscritos e satisfeitos, o curso está saindo de forma promocional, por tempo limitado, por R$ 47,00. E com garantia, porque se você não gostar, eles devolvem o dinheiro. É isso mesmo. Devolução da grana. Você não tem nada a perder e tem muito a ganhar. Clica agora no link na descrição desse vídeo, aqui embaixo. E garanta a sua vaga para começar a trabalhar a partir de agora. É o Renda Extra, Lucrando em Home Office. Olha, mais um dia de treinamentos do Vasco. Vasco é o oitavo colocado. Você está vendo a tabela do Campeonato Brasileiro aí. Oitavo colocado com a vitória do CSA ontem na Bacia das Almas, ganhando da Ponte Preta no pênalti. Olha, um pênalti mandraque danado. Mas tudo bem, 40 pontos. O Vasco está a 6 do G4, está a 7 do G3, está a 8 do G2 e está a 13 do líder Curitiba. Hoje foi mais um dia de treinamentos. Você está vendo fotos aí também do craque da fotografia Rafael Ribeiro. O Vasco se preparando. E olha, algumas coisas são muito claras. Você vendo os vídeos da Vasco TV, você conversando com as pessoas que estão lá no treinamento. Há um prazer enorme dos jogadores, um ambiente muito legal. Todo mundo feliz, porque eu já falei isso aqui. Uma coisa é você trabalhar com a bola. É tudo com bola. Qualquer coisa se faz com bola. Posse de bola. Ter a bola. A grande artista do espetáculo. Essa é a concepção de Fernando Diniz. Um tesão enorme para se manter a bola e não dar o adversário. Esse grande bobinho que é o futebol que o técnico Fernando Diniz implementa em suas equipes. Olha, uma das grandes armas do Vasco hoje, a gente já falou também sobre isso aqui, com a ilustração do técnico Fernando Diniz, é não tomar muitos sustos. Por quê? Porque, lógico, você tem a posse de bola, você não dá a bola para o adversário. Não dando a bola para o adversário, a chance de você ser atacado é muito menor. Por isso, fica muito mais tranquilo. O Vasco tem tido, pelo menos isso, como uma característica de recomposição, de buscar a posse de bola. O zagueiro Ricardo Graça deu uma entrevista hoje coletiva e falou claramente sobre isso. Como os jogadores do Vasco têm um mantra. Perdeu a bola atrás da linha dela. Para recuperar. É recuperação. Começando lá na frente. Lembra do News de terça-feira, que eu coloquei na capa quatro guerreiros? Morato, Cano, Marquinhos, Gabriel e Nenê são fundamentais na marcação, para evitar qualquer tipo de bote. E o Ricardo Graça vai confirmar isso. Jogadores do Vasco hoje têm uma alegria diferente. Diferente recuperar. E olha só o prazer que ele vai falar de um lance no jogo. Não foi uma caneta, não foi um gol maravilhoso, não foi um passo perfeito. Não. Foi a vontade dos caras de recuperarem a posse de bola. Ouça só o zagueiro Ricardo Graça. A nossa recomposição foi o que eu falei. O sistema não é só eu, o Castan, o Zeca, todo mundo. É a nossa regra de passar da bola, de dar vida. E esse lance aí foi, para mim, foi o lance mais bonito do jogo. Não foi a gente saindo com posse de bola. A gente, para mim, foi o lance mais bonito do jogo. Eu até brinquei e mandei no nosso grupo. Que aquilo ali, para mim, é o primordial. Para todo mundo aqui. Não é só para mim, para todos. Inclusive para o professor. Que é a nossa recomposição. A gente, quando perde a bola, todo mundo passa a linha da bola. Todo mundo dá o seu melhor. Então, você vê que eu, Castan, Marquinhos Gabriel, Morato. A gente abaixa a cabeça e sai correndo. A gente nem vê onde a bola vai. Eu dou um pique e eu nem vejo onde a bola vai. Quando eu vejo, já está no pé do Marquinhos. Então, a nossa recomposição foi muito boa nesse lance. que você falou, que você frisou. E, sendo repetitivo, não dá para eu falar na nossa defesa sem citar o pessoal da frente, que ajuda toda hora, que facilita o nosso trabalho. Então, não dá para falar, o Ricardo salvou, o Vanderlei salvou, o Castan salvou, o Zeca salvou, o Leomato salvou. Não, todo mundo salvou. Todo mundo. É um grupo, um coletivo. E quando você está bem individualmente, todo mundo está bem individualmente, em prol do coletivo, acaba sobressaindo. Um individual e tal. Então, acho que o máximo de detalhes que eu posso dar é isso. Que a nossa recomposição, a nossa vontade de ajudar, de marcar, é o que faz a diferença para o coletivo dar certo. Você pode até estar questionando, mas será que a defesa melhorou tanto assim? Gente, contra números, não há argumentos. Pode não ter sido ainda o primor, aquilo tudo que a gente acha. Lembro dos dois primeiros jogos, principalmente do jogo com o Cruzeiro, o gol que nós tomamos foi extremamente tolo. Mas nos dois últimos jogos, zero gol tomado. Não deixa de ser uma boa marca. Se a gente for comparar com Marcelo Cabo, Lisca e agora Fernando Diniz, o Vasco não tomou gol em oito jogos. É incrível, né? Oito jogos, o Vasco não tomou gol. Muito pouco. Marcelo Cabo não tomou gol contra o Sampaio Correia, vitória aqui no Rio, contra o Confiança, vitória aqui no Rio, e contra o CRB, vitória aqui no Rio. Já Lisca, o Vasco não tomou gol nas partidas contra a Ponte Preta e Vila Nova, aqui no Rio de Janeiro, e contra o Vitória em Salvador. Já Fernando Diniz, com dois jogos, na verdade quatro, que ele comanda em dois, a média muito melhor, não tomou gol também na partida contra o Brusque, e agora nesse último jogo contra o Goiás. São oito jogos sem sofrer gols, mas com o Fernando Diniz, a média é muito melhor. E para ajudar ainda mais isso, o Vasco conta com os seus volantes, mas há um volante que está machucado. Andrei, que saiu sentindo, nós trouxemos a informação ontem aqui, a parte posterior da coxa direita, mas a informação hoje é boa, viu? Andrei raramente tem lesão muscular, e foi uma lesão grau 1, portanto, recuperação mais rápida do que a normal. Ele já está tratando desde o segundo tempo do jogo com o Goiás, portanto, uma semana, vai atenuar o prazo, e há uma grande possibilidade de que o Andrei fique de fora apenas dos dois próximos jogos, o jogo do domingo contra o Confiança, e o jogo da semana que vem contra o Sampaio Correia. Para o jogo do dia 16, uma semana, uma vantagem, o Vasco está treinando somente semana cheia, e jogando também só nos finais de semana. Isso dá uma ajuda danada para recuperar, para melhorar a parte física, e o Andrei pode estar liberado para o jogo do dia 16. E o Ricardo Graça fala sobre isso, sobre a importância dos volantes, começando pelo amigo Andrei. Cara, o Andrei é um cara que, desde que eu jogo na base, ele sempre foi um cara que nunca se escondeu de jogo, sempre tentou, sempre foi para cima, sempre teve muita personalidade, não é à toa que ele tem várias seleções, seleções de base, fazendo gol, sendo quase o líder do campeonato, e para a gente ele também é um cara muito importante, porque além de ser bem agressivo, bem na marcação, um cara que sabe jogar, tenta dar o melhor, sempre tenta sair jogando com personalidade, às vezes dá uma enfiada de bola, chuta bem para o gol, não é à toa que ele tem, se não me engano, o segundo ou o primeiro volante com mais gols na história do Vasco, sendo um garoto da base, então ele também é um cara muito importante, e o Bruno é novo, já começou também em 2019 com a gente, se você ver o primeiro tempo dele, então contra o Goiás, o VT para mim foi o melhor em campo, o melhor primeiro tempo, ele e o Rick Elman, o Bruno jogou muito, jogou bastante, foi o cara ali, na saída de bola ali, passou muito pelo pé dele, jogando com personalidade, fazendo o jogo andar, que é o que a gente espera dele, então com certeza eles são muito importantes para a gente, e entre outros que entram, que tem aqui, o nosso grupo tem bastante qualidade, tenho certeza que o Diniz vai escolher o melhor para estar sofrindo a ausência dele, e ajudar o Vasco para a gente sair, sair vitrioso desses jogos, e conseguir o acesso. E olha, para muita gente que pergunta, os treinos, como eu disse, têm sido muito bons, o ambiente tem sido muito bom, não há um jogador que esteja distoando, e aí você pode perguntar, mas Flávio, e o John Sanches? Olha, está melhorando, está melhorando, começou tímido, é normal, questão de língua, é uma outra cultura, mas começa a melhorar, começa a chamar atenção, pode em breve ter sim, uma oportunidade. Outros jogadores, que tem chamado atenção, Daniel Amorim, tem treinado muito bem, nos treinos de finalização, tem sido destaque, o argentino, o Martins Sarrafiore, também tem treinado muito bem, Gabriel Peck, que entrou muito bem, no jogo contra o Goiás, fazendo um gol, tem sido destaque, o zagueiro Valber, também tem sido muito bom, nos treinamentos, é um jogador, que está ali na bica, dá uma brecha na zaga, ele pode entrar, Matias Galarça, também é um jogador, que muita gente pergunta, mas, ainda, não está assim, brilhando tanto, mas é um jogador, bastante interessante, e aí você pode estar perguntando, mas Flávio, e o negócio dos reforços, lá que você falou no início, pois bem gente, hoje se encerrou, a janela, e o Vasco, pelo menos até agora, na hora que gravávamos esse vídeo, não anunciou absolutamente ninguém, e olha, pelo que eu pude apurar, não vai anunciar mesmo, não vai contratar ninguém, o técnico Fernando Diniz, esteve hoje, e vem tendo muito contato, com Alexandre Pássaro, e com o presidente Jorge Salgado, saíram lá, para conversar, estão sempre conversando, e foi abordado com o Diniz, a possibilidade, e aí, dá para contratar, quer mais um jogador, e olha, o Diniz, como sempre, surpreendendo, foi bastante claro, se não for bom igual o Nenê, eu não quero, só se for um reforço, incontestável, além do mais, o ambiente está tão legal, está tão bom, que de repente, um jogador, que vem aí, com uma outra cabeça, pode estragar o ambiente, e isso realmente, e aí, perguntou-se, mais alguma posição, ele falou, bom jogador, jogador igual o Nenê, independente da posição, sempre é bem-vindo, se não, não quero, não adianta, o ambiente é bom, e eu quero valorizar isso, aliás, hoje, são três as prioridades, porque isso também, está sendo cobrado, e está sendo ajustado, o Vasco tem um problema sério, de salários, os jogadores, estão incluídos nisso, estão indo para três meses, no dia 20 de outubro, completa três meses, de salários, e os jogadores, é claro, estão num momento, de muita pegada, e o presidente João Salgado, está sendo cobrado, assim como o Pássaro, já pela nova comissão técnica, porque há uma necessidade, que o ambiente, permaneça muito bom, então a questão, de salário, é uma prioridade, a questão do ambiente, também, é uma prioridade, e junto disso tudo, o trabalho flui, por isso, Fernando Diniz, acha, que para contratar, por contratar, não vale a pena, e há um detalhe, que eu lembrei hoje, que é bom, que a gente traga aqui, para uma reflexão, vocês lembram, aquela carta, do sindicato, sentando o pau, no Vasco, o que eles disseram, quando o Vasco, por exemplo, fez a negociação, do Arthur Salles, ao invés de pagar salários, preferiu, contratar jogadores, o Vasco, não pode passar por isso, a comissão técnica, quer deixar, claro o recado, primeiro, pagar as pessoas, primeiro, deixar tudo em dia, primeiro, deixar o ambiente, saudável como está, não que um jogador, grande, não seja importante, mas se não for incontestável, para que, para que, trazer um jogador, para trazer, problemas no ambiente, porque os jogadores, e funcionários, olham, poxa, a gente não recebe, e o cara vem aí, para receber, porque o nenê, veio numa condição, completamente diferente, e o nenê, é incontestável, por isso, a gente colocou hoje, incontestável, só os incontestáveis, seriam, bem-vindos, no Vasco da Gama, é essa, a situação, desse momento, e o técnico, Fernando Diniz, deu o recado, e a direção ouviu, no próximo bloco, nós vamos falar, sobre a situação, de um jogador, que passa, por um constrangimento, enorme, e vamos falar, sobre a questão, da FIFA, amanhã, o Vasco, entra com a ação, na FIFA, para receber, o dinheiro do Natan, e você vai ouvir, um advogado, que vai contar, todos os detalhes, quais são as chances, qual é o prazo, qual é o trâmite, Natan volta, Natan não volta, como é que vai acontecer isso, a gente vem já já, depois do recadinho, da 1xbet, quer ganhar, camisas oficiais, do Vasco da Gama, nesse mês de setembro, aqui no canal, atenção vascaínos, é muito simples, no primeiro comentário, fixado, da 1xbet, entre ali, faça, um cadastro, se você já é cadastrado, melhor ainda, se não for, faça, faz um pequeno, depósito, pode ser de 5, 10, 20 reais, printa, e mande para o e-mail, promoções, arroba, atenção vascaínos, ponto com, promoções, arroba, atenção vascaínos, ponto com, e no final do mês de setembro, nós vamos sortear, quatro, qualquer lugar do Brasil, você vai receber, quatro camisas oficiais, do clube de regatas, Vasco da Gama, oferecimento, da 1xbet, parceira do canal, atenção vascaínos, E amanhã, o Vasco vai entrar na FIFA, para receber, 550 mil euros, cerca de 3,4 milhões de reais, da primeira parcela, que está atrasada, do pagamento do Boa Vista, ao clube cruzmaltino, pelo lateral direito, Natan, notícia que a gente trouxe aqui, notícia que o companheiro, Vene Casagrande, deu no jornal dia, e a gente confirmou, com o Vasco da Gama, tudo resolvido, nós informamos isso aqui, durante a semana, o Vasco já está, com a documentação ok, com todas as taxas pagas, e agora, é só dar entrada, mas e aí, quais as chances do Vasco, será que pode rolar isso mesmo? Pois bem, eu fui a um advogado especialista, alguém que trabalhou no Vasco, durante 13 anos, o competente amigo, Fernando Lamar, gerente jurídico do Vasco, durante 13 anos, vascaíno de, 20 costados, e que, se emociona, ao falar do Vasco, e ele fez questão, de trazer esse depoimento, mesmo fora, em função da política, em função da mudança de gestão, o competente, Fernando Lamar, não faz parte mais, do departamento de futebol. Lamar, primeiro, dizer que é um prazer, tê-lo aqui no canal, Atenção Vascaínos, e eu queria fazer, uma pergunta direta a você, quais os trâmites, a partir de amanhã, e qual o prazo, para que o Vasco, possa receber essa grana, Lamar? Fala Flávio, boa tarde, boa tarde amigos, audiência do Atenção Vascaínos, Flávio, esse é um caso, em que, a cobrança, vai ser feita, a FIFA, através do, do, tribunal de resolução de disputas, comitê de resolução de disputas, da FIFA, e, e o tempo disso, vai depender muito, vai depender de diversos fatores, a FIFA, vai dar um prazo, para o Boa Vista, fazer o pagamento, ou se manifestar a respeito, o Boa Vista, pode apresentar uma defesa, ou não, se é que tem defesa, para tentar, de repente, empurrar mais o caso, com a barriga, ou se tiver algum argumento, que julgue, que julgue pertinente, e, passado esse prazo, o Boa Vista, não fazendo o pagamento, e nem respondendo, a FIFA abre um procedimento disciplinar, um comitê disciplinar, e, a partir daí, vai se abrir um processo, para, para instaurar uma punição, para o Boa Vista, para o clube, que deixou de pagar, que deixou de efetuar a obrigação, tá, e essa punição, pode variar, de multa, a perda de pontos, e uma série, de outras sanções, então, assim, sendo bem claro, e direto, se o Boa Vista, responder, assumir que deve, e fizer uma proposta, para pagamento, e o Vasco aceitar, isso deve, caminhar rapidamente, se o Boa Vista, não responder, ou responder, dizendo que não deve, ou que não tem como pagar, e a gente chegar, ao nível, de ter que abrir, um procedimento, que isso é aberto, pela própria FIFA, no procedimento, no comitê disciplinar, da FIFA, que aí, para, para, para se, para processar, uma punição, uma possível punição, ao Boa Vista, isso pode levar, um tempinho maior, então, assim, não tem como, em qualquer processo, tanto judicial, quanto administrativo, é impossível, a gente precisar, um tempo, entendeu, se, se o Boa Vista, responder, e as partes conseguirem, entrar num acordo, é sempre o melhor dos caminhos, porque é mais rápido, se isso não acontecer, isso pode levar, um tempo maior. Lamar, já aconteceram casos, semelhantes, creio eu, a FIFA, está sempre intervindo, em relação a essas situações, de não pagamento, eu quero saber de você, o seguinte, o clube, tem que pagar, algum risco, do Vasco, não receber, e além do mais, há acordo, ou o clube, tem que pagar, na bucha, o valor devido, e o jogador, volta, ou não volta, ao Vasco da Gama, Lamar? Já tiveram diversos casos, semelhantes a esse, acontece o tempo todo, e a rigor, os clubes, tem que pagar sim, a FIFA vai exigir o pagamento, e aquele procedimento, que eu falei anteriormente, na pergunta anterior, existe, é feita uma cobrança, tá, no comitê de disputas, da FIFA, o clube vai ter um prazo, para responder, ou para fazer o pagamento, uma proposta de acordo, que seja, não respondendo, ou não chegando a um acordo, se a FIFA chegar à conclusão, que o valor realmente é devido, o que me parece, que é uma coisa, muito clara e cristalina, aí vai ser aberto, um processo, no comitê de disciplinar, da FIFA, para apurar, uma possível, possibilidade de, punição, ao clube, que não cumpriu o acordo, como eu disse anteriormente, essa questão, do retorno do jogador, ao que eu, ao meu, ao meu entender, na verdade, o que eu sei, é que o atleta, já está transferido, em definitivo, para o Boa Vista, eles não, não é mais, uma sessão temporária, isso já foi convertido, em transferência definitiva, essa informação, que eu tenho, tá, se a informação estiver equivocada, eu peço perdão, mas, é porque, que eu estou dizendo isso, porque se ele ainda estivesse emprestado, e tivesse uma cláusula contratual, normalmente tem, em casos de não pagamento, o jogador retorna ao clube, de origem, como a transferência é definitiva, tá, o não pagamento, não enseja o retorno, do jogador ao Vasco, ao clube, de origem, tá, o jogador fica lá, é, e quem, e, 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 não pagou, ele vai ser punido, com as sanções lá, do código disciplinar, da FIFA, tá, não existe essa previsão, a não ser que o, que o, que o jogador ainda esteja emprestado, ao Boa Vista, que eu acredito, que não seja o caso, eu acho que a, a transferência definitiva, já foi feita, salvo engano, tá, então não existe essa previsão, é, de retorno do jogador, o que vai existir é uma punição ao clube, com perda de pontos, e algumas outras sanções, dispostas ali, nesse, nesse regulamento da FIFA. Lamar, desde quando a FIFA, tem, feito essas intervenções, e eu queria saber de você o seguinte, quais são as sanções, que os clubes, geralmente, levam, o clube, tem que pagar, né, independente das sanções, de ficar sem poder inscrever jogadores, o pagamento é certo, né, Lamar? Então, Flávio, é, as sanções só ocorrem, depois que, que, que é finalizado o processo de cobrança, tá, a sanção não é automática, é, a gente teve, recentemente, aí, um caso do Cruzeiro, é, perdeu, se eu não me engano, seis pontos, já havia, já tinha tido, o processo já tinha corrido, já, o Cruzeiro já vinha sendo cobrado há algum tempo, é, por um valor que devia, a outro clube, o processo acabou, e aí foi aberto um processo disciplinar, e o Cruzeiro perdeu os seis pontos, é, enquanto eu estava no Vasco, é, na, na, na transição, logo na, na saída do Roberto, e na volta do, do Eurico, eu não me lembro agora o ano, o Vasco, quase, mas por muito pouco, não sofreu uma punição, pela transferência do Sandro Silva, do Málaga, para o Vasco, que o Vasco não pagou, é, houve o processo, o processo de cobrança, o Vasco não respondeu, não, não pagou, não, é, enfim, chegou a, chegou a ser instaurado um processo disciplinar, e já tinha uma decisão pronta para punir o Vasco, com a perda de seis pontos, é, no início daqui, do campeonato do próximo ano, e aí o Vasco fez o pagamento a tempo, conseguiu o dinheiro, e fez o pagamento a tempo, e por isso não foi punido na época, então, assim, respondendo a tua pergunta, não, a punição não é automática, é, esse tipo de cobrança existe, é, porque ainda existe muita inadimplência, dos clubes, e, e, e para que haja uma punição, para que haja uma sanção ao clube devedor, tem que primeiro ser finalizado o procedimento de cobrança, que é o que o Vasco está se propondo a, a, a instaurar, a iniciar agora, no caso do Natan e do Boa Vista, conforme a informação que, que me foi passada por você. Querido amigo Fernando Lamar, muito obrigado, um grande abraço para você, e deixe a sua mensagem final aos assinantes do canal Atenção Vascaínos. Obrigado Flávio, eu que agradeço, você, além de um grande vascaíno, é um grande amigo, e, sempre que precisar, eu estou à disposição, até porque eu não consigo, eu não consigo abandonar o Vasco, em hipótese alguma, cara, isso me faz até mal em determinados momentos, porque a gente se envolve mais do que, do que deveria, e isso interfere às vezes até na nossa vida pessoal, mas, não tem jeito, é mais forte que a gente. Tá bom amigo, então eu que agradeço, e tudo de bom, precisando, tuas ordens. Fernando Lamar, que está com um projeto muito bacana, curta lá no Instagram, arroba futjur, F-U-T-J-U-R, você está vendo aqui embaixo, arroba futjur, são quatro advogados, dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, que prestam serviço, que dão aula, enfim, fazem um trabalho bem bacana, comandado pelo doutor André Galdiano, querido amigo Galdiano lá do Flamengo, doutor Arberta também do Fluminense, enfim, um grande abraço, muito obrigado ao doutor Fernando Lamar, parceiro, e que trouxe essas informações. Bom, uma informação chata, difícil até da gente passar aqui, é em relação ao zagueiro Miranda. Miranda está completamente afastado do Vasco, ele foi indiciado, e foi afastado provisoramente, pela Comebol, em função de um doping, do jogo Vasco da Gama, e defesa e justiça, no ano passado, aqui no Rio de Janeiro. O Miranda tem que cumprir essa pena, por enquanto, enquanto não há o julgamento a ser marcado. Há um corpo jurídico, o Vasco está dando suporte, mas esse é o grande detalhe. O Vasco não pode nem se meter muito. Para você ter uma ideia, eu hoje fiz uma pergunta, um questionamento, o que o Vasco está dando de suporte ao Miranda na questão de treinamentos? e nem isso pode ser feito. O Vasco não pode dar apoio nenhum, o Miranda não tem ido aos treinamentos, o Miranda não pode ir aos jogos, não pode participar de absolutamente nada, tem um personal, está cuidando. Eu falei hoje com o Miranda, muito rapidamente, ele estava batido, é claro, confiante que a coisa vai mudar, ele está sendo assistido pelo Dr. André Ribeiro, advogado, e junto com outros advogados, para que possam dar uma solução a esse caso. E um detalhe importante que eu soube hoje, o Vasco da Gama tem contrato com o Miranda até o final do ano, e já está definido. Independente do prazo que ele seja punido, se Miranda for punido por quatro anos, o Vasco vai renovar o contrato do Miranda por quatro anos. Independente da vontade de tê-lo, se vai renovar ou não, o Vasco não vai deixar o jogador desamparado. Isso é definitivo. Mas é uma situação triste, é uma situação constrangedora, porque o jogador não pode nem falar. Pedir a ele se podia dar uma entrevista, falar conosco, não pode, não pode declarar, não pode parecer nada junto do Miranda com o Vasco. Alguém que foi criado dentro do clube. Passar por essa situação é realmente constrangedor. Boa sorte ao Miranda, e a gente vai ficar aqui, à espera de alguma posição, cobrando, querendo saber dos advogados, querendo saber do próprio Vasco, apesar que o Vasco não pode se meter muito, porque pode dar problemas, inclusive, para o clube, mas a gente vai buscar para saber qual é a solução desse caso. Porque é triste a gente ver um jogador promissor, jovem, parado em casa, por conta de uma situação. Que é claro, é um doping que está com uma suspensão preventiva, mas ainda não há julgamento. E o jogador fica parado. No próximo bloco, a gente vai trazer mais informações, como, por exemplo, do Sub-20 do Vasco, que tem um jogador que está arrebentando, do futebol feminino. Tem gente que não gosta, eu adoro, futebol feminino, que estreia no Campeonato Carioca no próximo sábado. E também uma homenagem que o Vasco fez hoje. E um recado que eu quero deixar no final desse vídeo. O Vasco lançou recentemente a sua camisa nova da capa. E também lançou a camisa Respeito e Diversidade, em preto. Você pode achar na Gigante da Colina, em três lojas. No Aerotal, na Barra da Tijuca, no Top Shopping, em Nova Iguaçu, e também no Guadalupe Shopping, em Guadalupe. E você pode comprar também pelo site www.barreirafc.com.br. Compre produtos oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama, na Gigante da Colina. O time Sub-20 do Vasco da Gama joga segunda-feira, à tarde, em São Januário, contra o Palmeiras. Um jogo fundamental, importantíssimo, para conseguir classificar-se com antecipação para a fase final do Campeonato Brasileiro. Classificam-se oito, o Vasco está em sétimo lugar. O Vasco tem uma arma, que é um jogador muito bom, que vem jogando muito bem. A ficha dele está aí, Saulo da Silva Chaves, nascido em 10 de maio de 2001, tem 20 anos, é natural de Fortaleza, capital do Ceará, está no Vasco desde 2016. E por que ele é importante? Porque ele já jogou 29 partidas esse ano, fez dois gols, e é o líder de assistências no elenco do Vasco, junto com o Caio Eduardo. O Canhotinho, aquele jogador que fez aquele pênalti caminhando recentemente. Mas Caio Eduardo não vai jogar segunda-feira suspenso. Mas o Saulo tem sido destaque absoluto, mais um lateral direito, bom que o Vasco vai revelando. E o Saulo vai falar conosco, a começar, sobre esse momento, sobre essa marca que ele está atingindo, sobre esse instante da carreira dele. Ah, cara, primeiramente, agradecer a Deus pela minha evolução, né? E, segundo, é muito treinamento, muito treinamento durante a semana, muito foco. Sempre depois do treino, eu tento aprimorar mais a minha batida na bola, fico cruzando, fico batendo escantil, fico batendo falta, porque eu sei que no jogo vai ser muito importante. E, graças a Deus, tem dado muito certo isso. E agora, ele fala sobre o jogo, o jogo de segunda-feira contra o Palmeiras. Preparação a mil, né? Porque sabemos que pode ser o jogo da nossa classificação e é um jogo muito importante em São Januário, que é a nossa casa, que me motiva mais ainda. E o time está muito motivado, o time está muito focado, treinando bem a semana toda para conquistar esses três pontos e sair com a classificação, se Deus quiser. Já o time feminino estreia sábado no Arte Sul, no estádio Nivaldo Pereira, às três da tarde, contra a Cabofriense, no Campeonato Carioca. O técnico Antônio Menezes, e a gente aqui abre espaço para tudo. Rolou bola? É Vasco? A gente vai falar. O técnico Antônio Menezes fala aqui no Avenios sobre a expectativa para essa partida de sábado. A expectativa é sempre grande, né? Iniciando uma competição, acreditamos que nosso grupo tem consciência do que foi feito no último Carioca e no último Brasileiro da Série A2, e esperamos aí contar com a força do elenco, que já vinha fazendo boas partidas nas últimas competições. Esperamos aí entrar com o pé direito e já estrear bem para poder dar uma boa sequência na competição. E o Vasco hoje fez uma belíssima homenagem dando o nome do estúdio da Vasco TV ao maior comunicador desse país de todos os tempos, grande vascaíno, Abelardo Barbosa, o Chacrinha. Você está vendo aí a placa, Abelardo Chacrinha Barbosa, na cerimônia esteve inclusive o filho de Chacrinha, Leleco Barbosa, ao lado do presidente Jorge Salgado e do vice-presidente geral, Carlos Roberto Osório. Uma ótima iniciativa, Chacrinha era um grande vascaíno que levou a marca do Vasco, fazia vários programas com a camisa do Vasco, chegou a declarar que o Flamengo não é um negócio bom, o maior clube desse país, desse mundo, não disse nenhuma novidade, mas falar isso publicamente às vezes pode chocar na grande mídia, era o Vasco da Gama e é o Vasco da Gama, Chacrinha que nos deixou, mas deixou um legado maravilhoso e o Vasco presta essa maravilhosa homenagem. Olha, eu quero terminar esse News hoje com um questionamento porque, mais uma vez, eu hoje tentei buscar informações sobre a questão salarial no Vasco. Nós falamos no primeiro bloco em relação aos pedidos do Fernando Diniz às preocupações de ambiente, de salário, tudo isso sendo prioridade. Só que, não justifica, o jogador de futebol ganha um bom salário, o jogador de futebol tem uma condição de se sustentar, mas nem por isso ele precisa andar atrasado. Está errado. O combinado não é caro. No entanto, funcionários do Vasco estão passando dificuldades porque estão indo para três meses sem receber. Três meses. É o segurança, é o faxineiro, é a pessoa que trabalha nos departamentos do clube. Já falei aqui, funcionários até brincam hoje. Não, nós não somos assalariados, somos voluntários. e está ficando chato, está ficando triste, tem gente pedindo dinheiro, tem gente passando fome. Aconteceu essa semana a informação de que o dinheiro que estava preso, porque a justificativa que se dá é que não tem um documento, que é a decisão do juiz, mas foi inclusive matéria da Globosport.com, nós trouxemos isso aqui na terça-feira. Segunda-feira, o juiz deu ok e o dinheiro foi para a 60ª vara do trabalho. E ali, no acordo do Vasco com o sindicato e com o Ministério Público do Trabalho, estava certo de que esse dinheiro seria liberado essa semana. Foi feita segunda-feira essa liberação. O trâmite, tudo bem, há uma burocracia, mas amanhã já é sexta-feira, já se passou uma semana. A gente não entende porque a gente não está no dia-a-dia, é claro, mas acho que aí vem a questão de comunicação, de se comunicar, de dar uma satisfação. salário não é notícia. Tudo bem, salário não é notícia, eu também acho, mas acho que satisfação precisa ser dada. Alguma coisa precisa ser falada pela gestão Jorge Salgado em relação a isso. Eu estou aqui falando em nome de muitos funcionários que me ligam como se eu fosse pagar e recebo a todos e ouço a todos e entendo a todos. só acho inacreditável isso estar acontecendo. Porque como disse no primeiro bloco, aí o sindicato vem e coloca naquela cartinha esculhambando o Vasco que o Vasco não paga ninguém, que o Vasco não recolhe fundo há 15 anos, que o Vasco prefere vender jogador e pagar outras coisas e não pagar os funcionários, prefere contratar jogador. Será que precisa disso, gente? Presidente Jorge Salgado, o senhor disse no início da sua gestão que a sua prioridade era pagar salário em dia, até o fez. Mas no momento está estranho isso. Acho que o senhor poderia vir publicamente e dar uma satisfação ou alguém falar pelo senhor. Porque hoje eu procurei o Carlos Roberto Osório, não consegui falar sobre esse assunto. O departamento financeiro do Vasco parece aquele cofre velho que você não sabe onde está a chave. Ninguém fala, ninguém dá uma declaração, ninguém responde, tudo fechado hermeticamente. Por que, gente? É só para dar uma informação ao funcionário que nos ouve, que lê sites sites que vê televisão e que fica numa agonia porque eu pergunto aos funcionários também. Mas vem cá, ninguém fala nada com vocês e eles dizem não, ninguém fala nada. Para que isso? Por que isso? Até quando isso? já que a gente tem pelo menos uma repercussão, uma força, estamos aqui fazendo uma cobrança, porque isso é muito sério. Eu hoje ouvi de dois funcionários, estou passando fome, estou passando dificuldade, está difícil de pegar uma condução e vir para o clube. Será? Não dá para passar um vale para um cara desse? Não é a prática comum, tem que se pagar o salário. E aí se paga o PJ, claro, tem que pagar, mas o funcionário do dia a dia não merecia pelo menos uma satisfação, um pagamento? Já se deu uma satisfação, eu soube que o presidente Jorge Salgado esteve com os funcionários, mas por que está demorando tanto isso? Que documento é esse? Que justiça é essa que demora tanto? Tomara que amanhã saia, tomara que o que eu esteja falando aqui amanhã vá pelo vento, que essa grana saia. Se não sair, a gente vai cobrar de novo, porque do jeito que está, não dá. É muito triste a gente ver gente ligando para a gente e dizendo, cara, eu não sei mais o que eu faço, estou muito triste, virei voluntário no Vasco. Será que precisa disso? Amanhã de manhã tem o Acorda Vascaínos com o Erlson Rocha lá no AV+. e no AV1 aqui no canal Atenção Vascaínos às 10 da manhã o Bom Dia Gigante. Curta as nossas redes sociais no arroba A Vascaínos Facebook, Instagram e Twitter. Contamos muito com você sempre. Aqui é uma tribuna da torcida do Vasco, do torcedor do Vasco, do funcionário do Vasco, do clube de regatas Vasco da Gama. Correto? Combinado? Não é caro. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau, turma. Tchau, turma. Tchau, turma. Tchau, turma. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho